C-L-A-A-N Cru! Era uma vez uma menina que morava com sua mãe numa casa no meio do bosque. Ela ganhou da vovó um capuz vermelho de veludo. Gostou tanto do presente que o usava o tempo todo. Por isso era chamada de Chapeuzinho Vermelho. Certo dia, a mãe pediu que Chapeuzinho levasse uma cesta de doces para sua amada vovó, que se sentia um pouco fraca. A mãe recomendou que a filha tivesse cuidado evitando o caminho pela floresta. Chapeuzinho Vermelho saiu toda animada e se lembrou de levar flores para a vovó. Por isso, pegou a estrada da floresta e foi colher algumas. Distraída, deu de cara com o lobo. Ela não sabia que era o lobo mau, então não se assustou nem sentiu medo. Muito esperto, o lobo fez várias perguntas para Chapeuzinho Vermelho e descobriu aonde ela ia com a cesta. O lobo correu na frente e chegou à casa da vovó. Bateu na porta e fingiu ter a voz de Chapeuzinho. Assim que a bondosa velhinha abriu a porta, ele a engoliu. Depois, vestiu suas roupas e ficou esperando a menina. Chapeuzinho Vermelho chegou à casa da vovó com as cestas de doces e muitas flores. Como a porta estava aberta, entrou, mas se assustou com a aparência da velhinha. A menina achou que sua vovó tinha orelhas, olhos, mãos e boca muito grandes. Foi nessa hora que o lobo pulou e correu atrás de Chapeuzinho pela casa. Ele queria devorar a menina. Mas um caçador passava por ali e ouviu o barulho do lobo e os gritos de Chapeuzinho. Imediatamente, ele invadiu a casa e atirou no lobo. Depois, abriu a barriga dele e retirou a vovó de lá dentro. Ela estava viva, embora respirasse com dificuldade. Emocionada, Chapeuzinho Vermelho correu para os braços da vovó. Ela lhe entregou as lindas flores e prometeu nunca mais falar com estranhos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho